Parabéns Trio Sabiá, parabéns Trio Sabiá Trinta anos de história viemos comemorar O melhor do pé de serra que chegou para ficar Trinta anos de forró nós vamos comemorar Viva a música Modestina e viva o Trio Sabiá Nessa homenagem tão linda viemos prestigiar O caju e o castanha não poderiam faltar Trazer nossa embolada para o Trio Sabiá Parabéns Trio Sabiá, parabéns Trio Sabiá Trinta anos de história viemos comemorar Eu agora vou dizer para meu parceiro caju Esse trio que tem origem nas matas de um pé de bu Agora encontrei três cabras que são mais feios do que tu Esse trio Sabiá canta que nem um besouro Eu não vou levar para casa esse grande desaforo O trio é bom de forró mas nenhum dá mais no coro Parabéns Trio Sabiá, parabéns Trio Sabiá Trinta anos de história viemos comemorar O ano de 85 começou a grande história Conquistou todo o Brasil que guarda em sua memória Ao Trio Sabiá, desejo sucesso e glória Isso aí foi um namoro que deu certo até demais Trio Sabiá onde canta, agrada moça e rapaz O povo canta e balança e cada vez pedindo mais Parabéns Trio Sabiá, parabéns Trio Sabiá Trinta anos de história viemos comemorar Obrigado meus amigos por vocês nos convidar Ficamos muito honrados, juntos podemos cantar O caju e o castanha com o Trio Sabiá Parabéns Trio Sabiá, parabéns Trio Sabiá Trinta anos de história viemos comemorar Vambora Terinta anos de história viemos comemorar O meu zabumba é de couro de raposa, o triângulo de folha é de quintal de bicicleta A sanfoninha tá com folha enremendado, todo sujo encerotado, mas ainda presta Ainda presta pra fazer a festa, com essa sanfoninha a gente se diverte Tá todo mundo ligado e com energia, quando amanhece o dia acabou a pressa Acabou a pressa de voltar pra casa, a hora de voltar ninguém mais se porta Na casa de Lindóia o forró tá muito bom e todo mundo comentando que o forró tá joia Tá joia, tá joia, na casa de Lindóia o forró tá joia Tá joia, tá joia, tem forró a noite inteira até umas horas Na casa de Lindóia o forró tá joia Tem forró a noite inteira até umas horas O meu zabumba é de couro de raposa, o triângulo de folha é de quintal de bicicleta A sanfoninha tá com folha enremendado, todo sujo encerotado, mas ainda presta Ainda presta pra fazer a festa, com essa sanfoninha a gente se diverte Tá todo mundo ligado e com energia, quando amanhece o dia acabou a pressa Tá todo mundo ligado e com energia, quando amanhece o dia acabou a pressa Acabou a pressa de voltar pra casa, a hora de voltar ninguém mais se porta Na casa de Lindóia o forró tá muito bom e todo mundo comentando que o forró tá joia Tá joia, tá joia, na casa de Lindóia o forró tá joia Tá joia, tá joia, tem forró a noite inteira até umas horas Tá joia, tá joia, tá joia, na casa de Lindóia o forró tá joia Tem forró a noite inteira, até umas horas Na casa de lendo é um forró da joia Tem forró a noite inteira, veja, até umas horas Estou feliz, estou numa boa Estou sendo amado por uma pessoa Que sempre desejei estar comigo Não corre nenhum perigo, nosso amor é pra valer Vem cá, invade o coração que é só teu Loucuras de amor fazemos tu e eu Ficamos juntos lado a lado Amando e sendo amado, essa paixão nasceu Vem cá, invade o coração que é só teu Loucuras de amor fazemos tu e eu Ficamos juntos lado a lado Amando e sendo amado, essa paixão nasceu Dentro de nós dois Amor, amor, eu quero amar Amor, amor, eu quero amar Amor, amor, eu quero amar Sempre, sempre quero amar Amor, amor, eu quero amar Amor, amor, eu quero amar Amor, amor, eu quero amar Sempre, sempre quero amar Estou feliz, estou numa boa Estou sendo amado por uma pessoa Que sempre desejei estar comigo Não corre nenhum perigo, nosso amor é pra valer Vem cá, invade o coração que é só teu Loucuras de amor fazemos tu e eu Ficamos juntos lado a lado Amando e sendo amado, essa paixão nasceu Vem cá, invade o coração que é só teu Vem cá, invade o coração que é só teu Loucuras de amor fazemos tu e eu Ficamos juntos lado a lado Amando e sendo amado, essa paixão nasceu Dentro de nós dois Amor, 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 eu quero amar Amor, amor, eu quero amar Amor, amor, eu quero amar Sempre, sempre quero amar Amor, 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 eu quero amar Amor, 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 eu quero amar Eu quero amar Sempre, sempre quero amar Amor, amor, eu quero amar Amor, amor, eu quero amar Amor, amor, eu quero amar Sempre, sempre quero amar Eu quero amar Eu quero amar Eu quero amar Sempre, sempre quero amar Eu quero amar Eu quero amar Eu quero amar Sempre, sempre quero amar Eu quero amar Eu quero amar Eu quero amar Sempre, sempre quero amar, amor Olha, safoneiro, bota o dedo no teclado E mostra pra essa gente que você sabe tocar Toque o forró bem balançado Que nesse barra bufado eu também quero dançar Mostre pra toda essa gente O som da sanfona é a força do forró Simbora, safoneiro, puxa o forró E pra mostrar pra todo mundo que você é o maior Simbora, safoneiro, puxa o forró E pra mostrar pra todo mundo que você é o maior Bote pra derreter Quero ver a poeira levantar Cabra frouxo, aqui não conta a história Cabra bom é aquele que dança Bote pra derreter Quero ver esse chão velho rachar No chamego do fole da sanfona Você vai ser o rei desse lugar Quero ver a poeira levantar Cabra frouxo, aqui não conta a história Cabra bom é aquele que dança Bote pra derreter Quero ver esse chão velho rachar No chamego do fole da sanfona Você vai ser o rei desse lugar Eita! O som da sanfona e a força do forró Simbora, safoneiro, puxa o forró E pra mostrar pra todo mundo que você é o maior Simbora, safoneiro, puxa o forró E pra mostrar pra todo mundo que você é o maior Bote pra derreter Bote pra derreter Que a poeira do chão vai levantar Cabra frouxo, aqui não conta a história Cabra bom é aquele que dança Bote pra derreter Quero ver esse chão velho rachar No chamego do fole da sanfona Você vai ser o rei desse lugar Bote pra derreter Que a poeira do chão vai levantar Cabra frouxo, aqui não conta a história Cabra bom é aquele que dança Bote pra derreter Quero ver esse chão velho rachar No chamego do fole da sanfona Você vai ser o rei desse lugar Eita, coisa bonita, Sábia Parabéns Bom é ter você com a gente, Anastácia São 30 anos, não é brinquedo, não Sou de onde a lua brilha Aonde o sol é mais ardente Aonde o mar é cor de anil Sou nordestino eternamente Onde a chuva chega tarde Onde vive um povo forte Onde o céu é mais azul Sou nordestino até a morte Onde a lua brilha Aonde o sol é mais ardente Aonde o mar é cor de anil Sou nordestino eternamente Onde a chuva chega tarde Onde vive um povo forte Onde o céu é mais azul Sou nordestino até a morte Eu sou eu E quem me diz sou eu Mesmo sem ter muita sorte Mas antes de tudo eu sou forte Eu sou eu E quem me diz sou eu Vou escrevendo minha história Nas pastas da minha memória E agora pra cantar esse baião com o sabiá Vamos chamar o nosso grande amigo Champinho do acordeão Sou de onde a lua brilha Aonde o sol é mais ardente Aonde o sol é mais ardente Aonde o mar é cor de anil Sou nordestino eternamente Onde a chuva chega tarde Onde vive um povo forte Onde o céu é mais azul Sou nordestino até a morte Sou eu Onde a chuva chega tarde Onde a chuva chega tarde Onde vive um povo forte Onde o céu é mais azul Sou nordestino até a morte Eu sou eu E quem me diz sou eu Mesmo sem ter muita sorte Mas antes de tudo eu sou forte Eu sou eu E quem me diz sou eu Vou escrevendo minha história Nas pastas da minha memória Eu sou eu E quem me diz sou eu Mesmo sem ter muita sorte Mas antes de tudo eu sou forte Eu sou eu Eu sou eu E quem me diz sou eu Vou escrevendo minha história Nas pastas da minha memória Meus amigos do Rio Sabiá Muito obrigado São trinta anos de forró E eu que comecei ali No bairro de Pinheiros Vinha com gravadorzinho de pilha Pra gravar Tio Joga tocando sanfona Valeu! Esse é o Rio Sabiá Se a gente vai nos상 Eu sou o Rio Sabiá E eu espero que você Oh зайimei numacka Vou te thirty-brigada E eu sou eu Nas ferezas do desejo tropecei no teu abraço E o laço da paixão apertou meu peito inteiro Prisioneiro dentro dessa armadilha Tornei-me ilha no oceano do querer Afundei minha carência nas profundas do teu mar e de amar Passou a ser o verbo ser Ao te ver me perdi em tua areia E na peleia naufraguei em teu viver E tome abraço, tome afago, tome cheiro, tome dengo Tome beijo como ninguém te beijou E tome trela sem querer a noite inteira Tome tanta brincadeira e tome um monte de amor Tome abraço, tome afago, tome cheiro, tome beijo, tome beijo Como ninguém te beijou E tome trela sem querer a noite inteira Tome tanta brincadeira e tome um monte de amor Eu naveguei por sete mares, tantas luas, pelas ruas dessa vida Nas esquinas coloridas da ilusão Meu coração fez-te um menino pequeno Fez-te uma cena e encontrou teu abraçar No silêncio de carinho te entreguei o meu amor E uma flor desabrochou dentro de mim No jardim fez-te festa verdadeira Doce colheita de um bem querer sem fim Chamamos ela Maria da paz Canta da paz Nas veredas do desejo tropecei no teu abraço E o laço da paixão apertou meu peito inteiro prisioneiro Dentro dessa armadilha Tornei-me ilha no oceano do querer Afundei minha querência nas profundas do teu mar E te amar passou a ser o verbo ser Ao te ver me perdi em tua areia E na peleia naufraguei em teu viver E tome abraço, tome arrago, tome cheiro, tome derro Tome beijo como ninguém te beijou E tome trela sem querer a noite inteira Tome tanta brincadeira e tome um monte de amor E tome abraço, tome arrago, tome cheiro, tome derro Tome beijo como ninguém te beijou E tome trela sem querer a noite inteira Tome tanta brincadeira e tome um monte de amor Eu naveguei por sete mares, tantas ruas Pelas ruas dessa vida Nas esquinas coloridas da ilusão Meu coração feito menino pequeno Fez-te uma cena e encontrou teu abraçar No silêncio de carinho te entreguei o meu amor E uma flor desabrochou dentro de mim No jardim fez-se festa verdadeira Doce colheita de um bem querer sem fim E tome abraço, tome arrago, tome cheiro, tome derro Tome beijo como ninguém te beijou E tome trela sem querer a noite inteira Tome tanta brincadeira e tome um monte de amor E tome abraço, tome arrago, tome cheiro, tome derro E tome beijo como ninguém te beijou E tome trela sem querer a noite inteira Tome tanta brincadeira e tome um monte de amor Eita coisa boa, trinta anos de trio sabiá Eu e o poeta Chico Bezerra estamos felizes de participar desse disco Oceano do Querer, Vivo Amor Vamos acender o cavieiro Clarear este terreiro e alegrar o coração O padre vai chamar o sufoneiro Que casa de forrozeiro de quem tem animação Pega o telefone das meninas Bota e cai na lamparina Quero o rio do herão Depois de inventar a luz elétrica Agora inventar o apagão Pode desligar essa molecha Que o forró só presta na base do lampião por mim Pode desligar essa molecha Que o forró só presta na base do lampião Vamos acender o cavieiro Clarear este terreiro e alegrar o coração O padre vai chamar o sufoneiro Clarear este terreiro e alegrar o coração E agora vamos chamar os nossos amigos da banda Rastepé Vamos acender o cavieiro Vamos acender o cavieiro Clarear este terreiro e alegrar o coração O padre vai chamar o sufoneiro Que casa de forrozeiro Tem que ter animação Pega o telefone das meninas Bota e cai na lamparina Quero ver o puleirão Depois que inventar a luz elétrica Agora inventar o apagão Pode desligar essa molecha Que o forró só presta na base do lampião por mim Pode desligar essa molecha Que o forró só presta na base do lampião Vamos acender o cavieiro Clarear este terreiro e alegrar o coração O padre vai chamar o sufoneiro Que casa de forrozeiro Vou ter que ter animação Pega o telefone das meninas Bota e cai na lamparina Quero ver o puleirão Depois que inventar a luz elétrica Agora inventar o apagão Pode desligar essa molecha Que o forró só presta na base do lampião por mim Pode desligar essa molecha Que o forró só presta na base do lampião Bota gás no lampião Meu benzinho pra clarear Meu benzinho pra lumear Meu benzinho teu coração Bota gás no lampião Meu benzinho pra clarear Meu benzinho pra lumear Meu benzinho teu coração Simbora, sabia, pode botar gás aí nesse campeão, hein garoto Que vai mais 30 anos aí, simbora Você bagunçou meu coração, tirou ele do peito, sacudiu pela calçada Pisou em cima, esmagou minha razão, eu já não era muito e agora não sou mais nada Pisou em cima, esmagou minha razão, eu já não era muito e agora não sou mais nada Você fez de mim o que queria, tirou minha alegria, desmanchou meu viver Fez um buraco dentro da minha saudade, e uma tampa de pedra pra nunca mais te esquecer Fez um buraco dentro da minha saudade, e uma tampa de pedra pra nunca mais te esquecer Ou de casa, ou de fora, uma esmolinha pra esse pobre bem querer Pode ser um beijo, pode ser aquela rosa, eu quero o cheiro do teu corpo no meu ser Não se negue, não seja tão melindrosa, tenha piedade, meu amor, é só você Ou de casa, ou de fora, uma esmolinha pra esse pobre bem querer Pode ser um beijo, pode ser aquela rosa, eu quero o cheiro do teu corpo no meu ser Não se negue, não seja tão melindrosa, tenha piedade, meu amor, é só você Pra cantar com a gente agora, o poeta de Guaraci, Maciel Melo Lucas Vizito, isso vale mais que mil abraços Vale mesmo, Joca! Mas você bagunçou meu coração, tirou ele do peito e sacudiu pela calçada Pisou em cima e esmagou minha razão Eu já não era muito e agora não sou mais nada Pisou em cima e esmagou minha razão Eu já não era muito e agora não sou mais nada Você fez de mim o que queria Tirou minha alegria e desmanchou o meu viver Fez um buraco dentro da minha saudade E uma tampa de pedra pra nunca mais te esquecer Fez um buraco dentro da minha saudade E uma tampa de pedra pra nunca mais te esquecer Ou de casa, ou de fora Um esmolinha peso, pobre, bem querer Pode ser um beijo, pode ser aquela rosa Eu quero o cheiro do teu corpo no meu ser Não se negue, não seja tão melindrosa Tenha piedade, meu amor, é só você Ou de casa, ou de fora Um esmolinha peso, pobre, bem querer Pode ser um beijo, pode ser aquela rosa Eu quero o cheiro do teu corpo no meu ser Não se negue, não seja tão melindrosa Tenha piedade, meu amor, é só você Eita, cumpade, velho Isso vale um abraço Eu quero ver meu povo dentro do forró Dançando agarradinho, curto em deste som E um salão lotado, cada vez melhor E um sanfoneiro bebo sem sair do tom Ah, eu quero ver meu povo dentro do forró Dançando agarradinho, curto em deste som E um salão lotado, cada vez melhor E um sanfoneiro bebo sem sair do tom Quando ele puxa o fole, a moça agita Se a sanfona para, a galera grita Qual é seu sanfoneiro? Não deixe o fole parar Tome um gole de cachaça, fazendo o fole balar Saculeja essa sanfona, fazendo o povo pular Porque esse forró só para quando o dia clarear Beba e namore, só não pare de dançar Cada vez mais esse forró vai esquentar Beba e namore, só não pare de dançar Cada vez mais esse forró vai esquentar Eu quero ver meu povo dentro do forró Dançando agarradinho, curtindo este som E um salão lotado, cada vez melhor E um sanfoneiro bebo sem sair do tom Ah, eu quero ver meu povo dentro do forró Dançando agarradinho, curtindo este som E um salão lotado, cada vez melhor E um sanfoneiro bebo sem sair do tom Quando ele puxa o fole, a moça agita Se a sanfona para, a galera grita Qual é seu sanfoneiro? Não deixe o fole parar Tome um gole de cachaça, fazendo o fole balar Saculeja essa sanfona, fazendo o povo pular Porque esse forró só para, é quando o dia clarear E o e o e o e o e a Beba e namore, mas não pare de dançar E o e o e o e o e a Cada vez mais esse forró vai esquentar E o e o e o e a Beba e namore, mas não pare de dançar E o e o e o e o e o e o e a Sim, cada vez mais esse forró vai esquentar E sabe a açaí cantando por este mundo Mais trinta, mais trinta e mais trinta anos Trazendo alegria pra esse povo brasileiro Cora débute Cora попробua Cora AfD Cora 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 Dijo Cora Muy Cora Cora Música 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 Para cantar com o Trio Sabiá convidamos a família a Fala Mansa Vem cá meninos Eita coisa boa Vamos embora Trio Sabiá Música O meu prazer é estar perto de você Quando estou longe, fico doido pra te ver O teu amor me domina, me maltrata, me escraviza Me massacra, só me faz sofrer O teu amor me domina, me maltrata, me escraviza Me massacra, só me faz sofrer Estou sabendo que você tá me querendo Está quase morrendo de amor Com essa notícia meu coração bateu forte Tum, 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 eu aqui estou Com essa notícia meu coração bateu forte Tum, 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 eu aqui estou Pra te dar amor, pra te dar amor Eu aqui estou, eu aqui estou Pra te dar amor, pra te dar amor Eu aqui estou, eu aqui estou Pra te dar amor, pra te dar amor, eu aqui estou Eu aqui estou Pra te dar amor, pra te dar amor, eu aqui estou Eu aqui estou Simão! Obrigado, fala massa É uma alegria muito grande eu poder cantar junto com vocês Tá abusado, hein? Eita, tio Joca! Caruaru, 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 esse ano nós vamos brincar São João e São Pedro mais Falamos bem da Bahia, Sergipe e Alagoas, Piauí e Maranhão O nordeste é terra boa, caro em bochote e forró É a tradição do povo, tá aí meu nordeste, olha nós aqui de novo E agora eu vou chamar nosso amigo vizinho do Araribe Chega aí, negou pra cantar com o Sabiá É uma satisfação imensa cantar contra o Sabiá Pernambuco, Caruaru, 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 esse ano nós vamos brincar São João e São Pedro mais do Caruaru, 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 esse ano nós vamos brincar Caruaru, 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 esse ano é bom, é bom, são mais bom E agora vamos chamar ele, que faz parte da história do tio Joca e do trio Sabiá Nosso amigo Castanheiro Nordeste, Nordeste, Nordeste beleza Pernambuco e Paraíba, Ceará é a mesma natureza Pernambuco e Paraíba, Ceará é a mesma natureza Caruaru, 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 esse ano nós vamos brincar São João e São Pedro mais do Caruaru, 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 esse ano é bom, é bom, são mais bom Falamos bem da Bahia, Sergipe e Alagoas, Iaú e o Maranhão O Nordeste é terra boa, Carimbocho de forró, é a tradição do povo Tá aí meu Nordeste, olha nós aqui de novo Tá aí meu Nordeste, olha nós aqui de novo É isso aí Estamos juntos com o trio Sabiá, trinta anos de forró Obrigado hominho Valeu Castanheiro É grande o sertão, a Bahia é baião Eu queria e como é bom dançar Chachando só sem alegria Por isso eu saia tanto a procurar Achei-me num baião de dois Dois bicudos sofrendo Pois não podem se beijar E agora a santa voz ao vento Eu canto e não me alento Vivo a lamentar A dor é que ensina a gemer Amando eu aprendo a cantar Sofrendo aos trapazes a pérola Quem sabe a canção nela consiga tocar Ao meu coração ocorreu Se no teu eu não achar lugar E te mostrando eu a minha pérola Não me deres ouvidos Até a gente te comparar É grande o sertão, a Bahia é baião Eu queria e como é bom dançar Chachando só sem alegria Por isso eu saia tanto a procurar Achei-me num baião de dois Dois bicudos sofrendo Pois não podem se beijar E agora alçando a voz ao vento Eu canto e não me alento Vivo a lamentar A dor é que ensina a gemer Amando eu aprendo a cantar Sofrendo aos trapazes a pérola Quem sabe a canção nela consiga tocar Ao meu coração ocorreu Se no teu eu não achar lugar E te mostrando eu a minha pérola Não me deres ouvidos Até a gente te comparar Parabéns, Trio Sabiá, pelos 30 anos de forró O Trio Chameu agradece pela participação Que você nos proporcionou Muito obrigado Nos sentimos honrados Muita paz e muita luz a todos vocês Sucesso! Muita paz e muita luz a todos vocês Muita paz e muita luz a todos vocês Quero te ver minha flor de açucena Linda pequena com seu corpo de mulher Você está de sol, aumenta a ansiedade Volta pros meus braços, faça o que você quiser Você está de sol, aumenta a ansiedade Volta pros meus braços, faça o que você quiser Você foi embora me deixando tão sozinho Feito passarinho sem ter asas pra voar Eu fiquei preso na gaiola da saudade Só morrendo de vontade louco para te encontrar Eu fiquei preso na gaiola da saudade Só morrendo de vontade louco para te encontrar Vem, Assucena, volta logo Volta que eu quero o teu calor Tô tão sozinho precisando de um ninho Pois eu sei que meu caminho é ao teu lado, minha flor Tô tão sozinho precisando de um ninho Pois eu sei que meu caminho é ao teu lado, minha flor Quero te ver, minha flor de açucena Linda pequena com seu corpo de mulher Você está de sol, aumenta a ansiedade Volta pros meus braços, faça o que você quiser Você está de sol, aumenta a ansiedade Volta pros meus braços, faça o que você quiser Você foi embora me deixando tão sozinho Feito passarinho sem ter asas pra voar Eu fiquei preso na gaiola da saudade Só morrendo de vontade louco para te encontrar Eu fiquei preso na gaiola da saudade Só morrendo de vontade louco para te encontrar Vem, Assucena, volta logo Mas volta que eu quero o teu calor Tô sozinho precisando de um ninho Pois eu sei que meu caminho é ao teu lado, meu amor Tô tão sozinho precisando de um ninho Pois eu sei que meu caminho é ao teu lado, minha flor Obrigado, Trio Sabiá Bom estarmos juntinho Né, tio Joca? Né, Lucas? Isso! Sucesso, meninos! Aroi! Quero ver você fazer bolinha de mim Bolinha de mim, bolinha de mim Você vai comer medido, vai achar é ruim Vai achar é ruim, vai achar é ruim Quero ver você fazer bolinha de mim Bolinha de mim, bolinha de mim Você vai comer medido, vai achar é ruim Você quer me manobrar como se eu fosse um boneco Mas eu venho nesse boteco, quem manda sou eu Você não esqueceu que minha parada é assim Você nada mais não faz bolinha de mim Quero ver você fazer bolinha de mim Bolinha de mim, bolinha de mim Você vai comer medido, vai achar é ruim Vai achar é ruim, vai achar é ruim Quero ver você fazer bolinha de mim Bolinha de mim, bolinha de mim Você vai comer medido, vai achar é ruim Vai achar é ruim, vai achar é ruim Você quer brigar comigo por qualquer besteira Mas eu venho nessa ladeira, você pode escorregar Venha devagar, que minha parada é assim Você roda, mas não faz bolinha de mim E agora pra cantar com o trio Sabiá Dessa rapaziada nova, quarteto Simeirina Sempre Quero ver você fazer bolinha de mim Bolinha de mim, bolinha de mim Você vai comer medido, vai achar é ruim Vai achar é ruim, vai achar é ruim Quero ver você fazer bolinha de mim Bolinha de mim, bolinha de mim Você vai comer medido, vai achar é ruim Vai achar é ruim, vai achar é ruim Você quer me manobrar como seu rosto um boneco Mas aqui nesse boteco quem muda sou eu Você não esqueceu que minha pareda é assim Você roda mas não faz bolinha de mim Quero ver você fazer bolinha de mim Bolinha de mim, bolinha de mim Você vai comer medido, vai achar ruim Vai achar ruim, vai achar ruim Quero ver você fazer bolinha de mim Bolinha de mim, bolinha de mim Você vai comer medido, vai achar ruim Você quer brigar comigo por qualquer besteira Mas meu bem, nessa ladeira você pode escorregar Venha devagar que minha parada é assim Você roda, mas não faz bolinha de mim Sei que estou pensando, tô na hora de te encontrar Saudade que bate forte no peito e um desejo de te amar Saudade que bate forte no peito e um desejo de te amar Sei que estou pensando, tô na hora de te encontrar Saudade que bate forte no peito e um desejo de te amar Saudade que bate forte no peito e um desejo de te amar Eu não quero mais ficar sozinho, sem o teu carinho, sem o teu amor É você que amo, é você que quero, me faz feliz coração que tanto quero É você que amo, é você que quero, me faz feliz coração que tanto quero Obrigado Jeffinho Almeida E agora vamos chamar de Edamene de Canudos na Bahia Catarino e o Forró Arrumadinho Oi nós juntinho Sei que estou pensando, tô na hora de te encontrar Saudade que bate forte no peito e um desejo de te amar Saudade que bate forte no peito e um desejo de te amar Sei que estou pensando, tô na hora de te encontrar Saudade que bate forte no peito e um desejo de te amar Saudade que bate forte no peito e um desejo de te amar Eu não quero mais ficar sozinho, sem o teu carinho, sem o teu amor É você que amo, é você que espero, me faz feliz coração que tanto quero É você que amo, é você que quero, me faz feliz coração que tanto quero Oh que alegria participar dos 30 anos de carreira do trio Sabiá Parabéns e muito sucesso Valeu Catarino, a gente se vê aí na festa do sítio Em Canudos na Bahia Parabéns e muito sucesso Deixa eu me encostar em você, deixa eu te abraçar e dizer Deixa eu te mostrar o que me faz ser feliz Teu sorriso lindo me traz, sensações gostosas de paz Quando estou contigo tenho o que sempre quis Longe de você a vida é vaga e sem cor Não tem valor, tudo é céu e na solidão Mas estou aqui contigo, quero teu abraço amigo Quero me afogar de amor e paixão Mas estou aqui contigo, quero teu abraço amigo Quero simplesmente o teu coração Eita! Teu sorriso lindo me traz, sensações gostosas de paz Quando estou contigo tenho o que sempre quis Longe de você a vida é vaga e sem cor Não tem valor, não tem valor, tudo é céu e na solidão Mas estou aqui contigo, quero teu abraço amigo Quero me afogar de amor e paixão Mas estou aqui contigo, quero teu abraço amigo Quero simplesmente o teu coração Mas estou aqui contigo, quero teu abraço amigo Quero me afogar de amor e paixão Quero me afogar de amor e paixão Mas estou aqui contigo, quero teu abraço amigo Quero simplesmente o teu coração Quero me afogar de amor e paixão Que prazer, que honra Cantar com o trio Sabiá E o Joga, Zito, Lucas A vocês um abraço amigo Que Deus nos ilumine sempre Sou um forró pé de serra Sou da paz, sou da paz, sou alegria Sou fruto da poesia, do cantador do sertão Se nas noites de São João, um dia eu for esquecido Ninguém me dê por perdido, vai me encontrar no baião No baião, vai me encontrar no baião Ninguém me dê por perdido, vai me encontrar no baião Na sombra do juazeiro, onde o reinado nasceu Quase no fim do sertão, tem lá agora um museu Um retrato do adeus Sanfona branca e gibão A história da canção, no mural da publicidade Mas quando vem a saudade, a gente se vê no baião No baião, a gente se vê no baião Mas quando vem a saudade, a gente se vê no baião No baião, a gente se vê no baião Mas quando vem a saudade, a gente se vê no baião E pra cantar com a gente, meu irmãozinho Trajano Menezes Sou um farró pé de serra, sou da paz, sou a alegria Sou fruto da poesia, do cantador do sertão Se nas noites de São João, um dia eu for esquecido Ninguém me dê por perdido, vai me encontrar no baião No baião, vai me encontrar no baião Ninguém me dê por perdido, vai me encontrar no baião No baião, vai me encontrar no baião Nunca se dê por perdido, vai me encontrar no baião Na sombra do duazeiro, onde o reinado nasceu Quase no fim do sertão, tendo agora um museu O retrato do ateu, safona, pranque de pão A história da canção, no mural da publicidade Mas quando vem a saudade, a gente se vê no baião No baião, a gente se vê no baião Mas quando vem a saudade, a gente se vê no baião No baião, vai me encontrar no baião Nunca se der por perdido, vai me encontrar no baião Obrigado, trajeiro! E agora, ela, Fátima Sérgio! Sou forró a pé de serra, sou da paz, sou alegria Sou fruto da poesia, do cantador do sertão Se nas noites de São João, um dia eu for esquecido Ninguém me dê por perdido, vai me encontrar no baião No baião, vai me encontrar no baião Ninguém me dê por perdido, vai me encontrar no baião Na sombra do juazeiro, onde o reinado nasceu Quase no fim do sertão, tem lá agora o museu O retrato do adeus, sanfona branca e de vão A história da canção, no mural da publicidade Mas quando vem a saudade, a gente se vê no baião No baião, em cada amigo, um irmão Nunca se dê por perdido, a gente se vê no baião No baião, sou cantador do sertão Ninguém me dê por perdido, a gente se vê no baião Parabéns, frio Sabiá, pelos 30 anos de sucesso E que Deus abençoe sempre Que a gente se vê, viu? Vem sanfona meu coração Vem meu peito usar o baião Vem baião, sou a minha emoção Vem comigo forrosar Nós arranhando este chão Nosso peito se acerar Arrasta o pé e o coração Termina por se arrastar E no passo de um forró De um chote Vou cheirar no teu cangote Aliviando a minha dor Num baiãozado Os meus pés nesse forró Riscando um mosaico Só vou baiãozando o meu amor No chiadinho da chinela Quinelando a poeira Levantando o assanhão do nosso amor No coração vai aumentando Nossos pego Arrastando o vantajinho do nosso amor E agora vamos chamar A Aurélia Milagres Vem sanfona meu coração Vem meu peito usar o bumbar Vem baiãozado em emoção Vem comigo forrosar Quero pisa, bomba e triângulos Nós arranhando este chão Chega sanfona Nosso peito se acerar Arrasta o pé e o coração Vem banda Termina por se arrastar E no passo De um forró De um short Vou cheirando o teu cangote Aliviando a minha dor Num baiãozado Os meus pés nesse forró Riscando um mosaico Só vou baiãozando o meu amor No chiadinho da chinela Chinelando a poeira Levantando o assanhão do nosso amor Com tudo o teu no coração Vai aumentando Nossos pego Arrastando o vantajinho do nosso amor No chiadinho da chinela Chinelando a poeira Levantando Sonhando o nosso amor Com tudo o teu no coração Vai aumentando Nossos pego Arrastando Contagendo a nossa dor Vai! Muito obrigada Tris Fabiá Muito sucesso pra vocês! Não dá pra descrever as maravilhas do Nordeste 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 Em qualquer tempo é Em qualquer tempo é festa Em qualquer tempo é festa Lembra o São João e São Pedro Em qualquer momento? Não dá pra descrever as maravilhas do Nordeste No sertão ou no agreste Ele acredita Não dá pra descrever as maravilhas do Nordeste Ele acredita e espera que não se desespera Em qualquer tempo as festas lembram São João e São Pedro Tem porro, chote, chamego, arrasta pé e baião Quem será Patel? Carne de bode de carneiro Que o cabra arranja dinheiro Nem que seja no Japão Meus amigos Teu Jocas, Geraldo, Lucas e Zito No seu momento mais bonito Obrigado Tris Fabiá História maravilhosa E pra cantar com a gente Vem aí Patel Barbosa Não dá pra descrever as maravilhas do Nordeste No sertão ou no agreste Tem de tudo um pouco O canto da cigarra é motivo pra farrar O sertanejo se amarra, esquece do sufoco Mesmo em seca medonha O sertanejo sonha Confia no plantio Sem ver água no rio No canto da caua No voo da rifaçã Ele acredita e espera E não se desespera No canto da caua No voo da rifaçã Ele acredita e espera E não se desespera Em qualquer tempo as festas Lembram São João, São Pedro Tem porrocha, ficha, nego Arrasta-fé e baião Tem sarapatel Carne de bode e de carneiro Que o cabra arranja dinheiro Nem que seja no Japão Parabéns, Trios Fabiá Trinta anos de história Trinta anos de sucesso Desejo a vocês mais trinta, sessenta, noventa anos Tudo de bom, parabéns Eu e você somos trinta, sessenta, noventa anos Eu e você somos trinta, sessenta, noventa anos São nossos Que às vezes penso que você sou eu Eu sem você sou qualquer troço Do mesmo jeito é você sem eu Eu sem você sou a metade da metade da metade E quase todo nada Definitivamente, decididamente Eu sem você sou nada Definitivamente, decididamente Eu sem você sou nada Mas nada, simplesmente, nada Vai tirar da estrada o que a gente fez Pois tudo que plantamos juntos Que colhemos juntos É que vai ter vez Adoro seu teu ombro amigo E quero estar contigo, minha companheira Deus queira que a gente se queira Pela vida inteira Sem não, nem talvez Na vida a gente nasce flor Pra fecundar o amor Então cria a raiz Pra germinar feito semente Mas infelizmente A vida não tem bis Então vamos viver o amor Vamos colher a flor Vamos morrer a raiz Fazer semente todo dia Num chão da alegria Pra gente ser feliz Eu e você Eu e você Eu e você Somos tão nossos Que as vezes penso que você sou eu Eu sem você sou qualquer troço Do mesmo jeito é você sem eu Eu sem você sou a metade Da metade Da metade De quase todo nada Definitivamente Decididamente Eu sem você sou nada Definitivamente Decididamente Eu sem você sou nada Mas nada, simplesmente, nada Vai tirar da estrada o que a gente fez Pois tudo que plantamos juntos Que colhemos juntos É que vai ter vez Adoro ser teu ombro amigo E quero estar contigo Minha companheira Deus queira que a gente se queira Pela vida inteira Sem não nem talvez Na vida a gente nasce flor Pra fecundar o amor Então cria a raiz Pra germinar feito semente Mas infelizmente a vida não tem bis Então vamos viver o amor Vamos colher a flor Vamos morrer raiz Mas sem semente todo dia Num chão de alegria Pra gente ser feliz Eu e você 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 Obrigado.